Então, no nosso terceiro vídeo, vamos falar sobre criptografia, o mundo da criptografia. Seguinte, muitas pessoas não confiam na criptografia, mas eu vou te provar agora o porquê que você tem que confiar na criptografia. A privacidade em uma sociedade aberta também requer criptografia. Muitas pessoas não acreditam em criptografia porque foram os americanos que são os detentores dos padrões criptográficos. Sim, são. Eles que fazem um campeonato de criptografia. Não só ele, outros países também fazem. Inclusive, teve um negócio lá, no passado, que os americanos só permitiam criptografia em sistemas operacionais para o mundo se fosse 64 bits. De criptografia. 128 bits, obrigatoriamente, eram sistemas operacionais dentro dos Estados Unidos. E aí, acho que foi a Inglaterra, começou a fazer um algoritmo criptográfico também, bem forte. Entenderam? Para, inclusive, superar os 128 bits. E aí, naturalmente, os sistemas operacionais viram e falaram, porra nenhuma, vamos meter essa criptografia fodida para o mundo inteiro. Que aí parou de ter os sistemas operacionais mundo diferente dos sistemas operacionais norte-americanos. Tinha que ter uma distro diferente. Entenderam? Pegaram a ideia? Tá? E nessa briga toda aí, você está vendo Estado, 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 Estado. O que acontece? Criptografia. São... Eu vou resumir, tá? Eu já vou explicar como que você chega a mais informações sobre isso. Vou resumir, pelo amor de Deus. São equações matemáticas que ajudam você, naturalmente, a modificar um texto ou algo. Vamos colocar um artefato. Pode ser um binário. De tal forma que somente você ou outra pessoa que você entregou uma chave conseguiria ler isso aí. Tá? Lógico que é muito mais complexo que isso. Mas deu tempo para entender, né? Então, é uma equação matemática que eu teria que passar. Só que seria muito difícil se existisse todo dia que construiu uma equação matemática. Então, os caras têm uma equação matemática padrão, que aí é os tipos de algoritmo. Vou gerar os tipos de algoritmo. E alguns inputs de dados nessa equação matemática. Alguns inputs, alguns valores que eu ponho na equação. E aí eu criptografo algo com isso. Entenderam? Então, para ter a criptografia, eu preciso desse algoritmo e de alguns valores ali dentro para criptografar. E esse algoritmo, ele é padrão e genérico. Tá ok? E essas palavras, não. Tá? Esses dados. Então, o que acontece? Essa parte que é pública, esse algoritmo, essa matemática, a galera tem uma birra danada que os americanos, americanos, americanos... Cara, isso está no campo da matemática, porra. Dá uma olhada no meu livro, capítulo de criptografia. A criptografia não depende de computador. Agora, se aquela API, Python que você usa, que foi escrita em C, foi injetado um malware ali dentro, pelos americanos, antes da criptografia, para pegar seus dados passando antes de chegar no mecanismo criptográfico, e aí eles roubaram, isso é um outro assunto. Entendeu? A API é um outro assunto. Mas o algoritmo é indiscutível. Você poderia fazer esse algoritmo no papel. Você poderia criptografar no papel. Tá ok? Tranquilo? Meu livro de hacker tem um capítulo de criptografia. No livro de criptografia eu ponho três a quatro livros lá para você ler e entender sobre a matemática do assunto, se você está com dúvida ainda disso. Mas agora eu vou te provar que é importante isso e que isso é válido. Você acha que os americanos deixariam um furo na equação matemática de tal forma que os seus assassinos profissionais, que estão espalhados pelo mundo, matando pessoas agora, em países, e mudando a porra raiada toda? Como você acha que eles se comunicam com o Washington? Como vocês acham que eles trocam informação? Como você acha que o Mossad recebe os alvos que eles têm que matar? As pessoas que eles têm que matar ao longo do mundo? Você acha que o Mossad só matou os babaca nazista, cuzão? Não, cara. O Mossad mata quem os Estados Unidos ou outros grupos pagarem para ele matar, cara. Entenderam? Você está entendendo o cenário? E há uma conversa entre esses assassinos mundiais, bancados por governos. Há uma conversa. E aí? Como que essa conversa acontece? Com o criptografado. Tá bom. Agora, você acha que essa conversa vai ter furo? Já pensou no furo nessa conversa? Então, por isso que a criptografia não pode falhar. E nisso, os americanos abraçaram o capeta. Porque eles nos deram a criptografia. Para nos dar uma ferramenta para viver na escuridão total, nas vistas do governo. Entenderam a jogada? Nós estamos ali. Nós somos o lado oculto da lua. Vamos supor assim. Daqui da Terra, não vai ver. A nossa criptografia permite isso. Na verdade, a criptografia deles nos permite isso. Pegaram a jogada? Então, eles não podem ter furo porque os assassinos deles morrem. Só que eles nos dão uma ferramenta. Entenderam? Foda. Se digo algo, quero que seja ouvido apenas... Detalhe, cara. Isso aqui não é canal para babaca, não. É para... Ai, mãe, 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 mãe. Vaza desse canal, porra. Esse canal aqui é para cabra, tá? E para as meninas fortes. Para os cabras fortes e as meninas fortes. Beleza? Tranquilo? Então, se eu falei alguma coisa pesada aqui, tem algum americano aqui, algum cara do moço... Vaza dessa porra, tá? Vocês são bosta. Se digo algo, quero que seja ouvido apenas por aqueles que eu pretendo. Ou seja, se eu digo algo para você no privado ou no anônimo ali, depende do meu grau ali de conversa contigo, eu quero que só entre nós. Mas como isso vai acontecer numa rede mundial que passa por dentro de governos, holders de governos? Pega a China, por exemplo. A China, não sei se vocês sabem, brasileiros. A China é o exemplo da liberdade na visão dos esquerdistas. Vamos pegar aqui um país com excesso de liberdade. A China, na visão dos esquerdistas. O que acontece? Cara, como é que os caras se comunicam lá dentro, bicho? Como que os caras estão vivos lá dentro? Porque se você fala alguma coisa que o governo não gosta, você morre lá, cara. Você vai para um campo de reeducação, que eles chamam... Antigamente a gente morava de gulag, tá? Mas agora é campo de reeducação. E lá dentro você vai e morre. Ou você faz uma lavagem cerebral e ele te aliena, ou você vai ser morto, cara. Tá ok? Esquerdistas, ó. Dá o dislike, ó. Vaza daqui. Tá ok? Eu ainda estou conversando com os caras de direita, mas daqui a pouco eu vou fazer assim para os caras de direita também. Vaza daqui também. Calma, os direita ainda não. Calma. Pelo menos vai ficar 50% de like nessa porra. Se o conteúdo do seu discurso estiver disponível para o mundo, ou seja, passando pelas redes de comunicação, como que você vai fazer isso? Eu não tenho privacidade nenhuma. Agora, se eu criptografo e desejo que tenha privacidade, e aí eu te entrego uma chave. Eu te dou uma chave. Ok? Para você ler minha mensagem. Eu te mando. Se o governo chinês capturar, se o governo esquerdista brasileiro, junto com o STF, pegar aqui a mensagem, não vai saber do que eu estou falando contigo, porque está criptografado, meu amigo. Por mais que eles se matem por 100 anos, dependendo da minha criptografia, 200 anos, 300, fico me fodendo, cara. Quando eles descobriram, eu já morri, cara. Já virei bosta. De minhoca. Está ok? Está entendendo? Então, é isso aí, cara. Você entrega a chave para outra parte, e isso é foda. Já vou explicar para vocês a parte foda disso aí. E aí a outra parte lê, tá? Quando eu terminar esse capítulo, eu vou explicar para vocês como transmitir uma chave privada dentro da internet, que é pública para o governo, o governo tem, detém, e a outra parte recebe, o governo fica sabendo dessa chave. Já vou explicar. Isso é uma dificuldade do caralho. Criptografar com criptografia fraca é indicar não muito desejo de privacidade. Cara, inclusive existe uma vulnerabilidade no mundo, né? Ela é chamada de vulnerabilidade fraca, criptografia fraca ou inexistente. É um tipo de vulnerabilidade, tá? Do mundo da segurança. Beleza? Por exemplo, vocês sabiam que até 2022 o Microsoft Office Online 365, acho que não sei lá, 365, sei lá como eu pôr aqui, eles deram o nome. Office 365, isso? Eles usavam criptografia fraca que com poucas mensagens trocadas eu conseguia saber a chave? Vocês usaram essa merda a vida inteira. Tem que usar ferramenta forte, cara. Criptografia forte, cara. Agora, a Microsoft permitiu isso ou ela foi incompetente o suficiente para fazer isso? Não, aí é um assunto que deve ser discutido, tá? Além disso, para revelar a identidade de alguém com segurança quando o padrão é anônimo, é necessária assinatura criptográfica. Pô, agora fudeu, tá? Criptografia. Cara, cai aqui, ó. Ó, presta atenção. Criptografia serve para 1. Validar que aquela massa de dados não foi alterada. Entenderam? E o criptografo mando. Entenderam? Se eu consigo descriptografar, não foi alterado. Se dá pau na descriptografia, foi alterado. Entenderam? 2. Anonimato. Vamos anonimato. Vamos colocar com anonimato, tá? Barra privacidade. Entre eu e você. Eu criptografo te mando e você fica sabendo. E o intermediário que é o governo não fica sabendo. 3. O que dá para fazer com criptografia também? Presta atenção. Eu posso mandar um dado para você e você ter certeza que fui eu que te mandei com criptografia. Porque isso é um problema, né? Eu te mando uma informação, sou interceptado pelo governo e o governo te manda informação para você se revelar a mim. Mas na verdade está se revelando a ele. Se você usar assinatura digital como criptografia por exemplo e criptografia você saberia que sou eu. Entenderam na jogada? Entenderam? Ah, então a criptografia dá para brincar com essas 3 coisas, tá? Dá para brincar com essas 3 coisas. Eu tinha uma quarta mas esqueci, foda-se. Você sabe que eu tenho Alzheimer, tá ok? Então nem adianta vir me prender porque eu tenho Alzheimer e eu já esqueci, tá? Sim. Então é o seguinte, como que agora eu te mando uma chave? Porque se eu te mandar a chave, o governo sabe, o governo captura a chave no meio do caminho e usa. Olha, alguns matemáticos criaram a tal da chave assimétrica. A chave assimétrica. Porra, como que eu poderia te dizer? É uma equação matemática que eu preciso de... Eu vou resumir, tá? De forma bem tosca. É uma equação matemática que para criptografar que criptografar eu preciso de dois parâmetros na equação matemática. Então eu coloco dois parâmetros na equação matemática e criptografo para você. Entenderam? E te mando. Com dois parâmetros não é possível descriptografar. Então esses dois parâmetros é público. Chamamos de chave pública. Público. Tá? Ah, colocamos então esses dois parâmetros na equação e executamos equação matemática. Tá? No caso, parâmetro que eu digo são valores. Jogam dois valores lá dentro um ponto da equação criptografo e mando. Para você descriptografar você precisa de cinco. Jogar os cinco valores lá dentro aí você consegue descriptografar. Então quando eu tenho as cinco os cinco parâmetros num arquivinho eu chamo isso aqui de chave privada. Quando eu tenho os dois parâmetros num arquivinho eu chamo isso aqui de chave pública. Entenderam? Basicamente assim. Então como funciona? Olha só. Olha só. Eu tenho que mandar uma informação para você. Só você pode ler. Então você me manda a chave pública. Certo? E aí eu criptografo com a sua chave pública e te mando. Quando chegar do outro lado você descriptografa. Pegou a jogada? Tranquilo? Isso eu resolvi o problema o quê? Naturalmente do governo descriptografar. O governo pode capturar o texto criptografado mas não vai conseguir fazer nada. Entenderam? Porque ele foi criptografado com a chave pública. Ele não tem a chave privada para descriptografar. E isso é a chave assimétrica. Entenderam? Lógico que a chave assimétrica tem seus problemas. Tem seus problemas e eu explico lá no meu livro. Beleza? Pegou a jogada do que é criptografia assimétrica? Nós não podemos esperar que governos, corporações, big tech, essas porra tudo aí e outras grandes organizações anônimas nos concedam cota. Corta. Não podemos esperar que o próprio governo ou corporações ou empresa nos dê o anonimato. eles não vão querer o anonimato. Nem privacidade. O que eles querem não, cara. O governo não vai querer isso. Sabe por quê? Você é gado. Ele precisa saber aonde o gado está pastando. Ah, meu gado está pastando lá em cima do descampado. Só que eu não gosto que ele passe em cima do descampado. Eu acho que meu gado fica mais gordinho para eu comer ele depois se ele pastar lá perto do ribeirão. Então vamos nós aqui empurrar ele para lá de alguma forma. Política é foda, né, cara? E você é gado e nem sabe. Pelo menos o boi sabe que vai morrer no final, cara. Ele sabe, tá? Pode ter certeza, tá? E você não, seu trouxa. Gado pra caralho. Cara, é foda. É vantajoso para eles falar de nós. Saber sobre nós. Tá? E isso é interessante. E, 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 mas, agora, e se eu tivesse uma outra tentativa? Cara, esquece essa porra de mudar governo, cara, mudar o país. Eu já pensei nisso até 2022. Esquece essa porra, cara. Eu aprendi, cara, eu aprendi tanta coisa. Já fui esquerdista comunista. Aprendi que é um caminho idiota. Já fui de direita. Aprendi que é outro caminho idiota. Já achei que eu ia mudar essa porra desse país. Outro caminho idiota. Pau na bunda dos outros. Foda-se. Eu tenho que começar a pensar em mim. 2023 foi o ano que eu parei e refleti. Eu tenho que pensar sobre mim. Pau na bunda dos outros. Isso é verdade. Entenderam? Por isso que eu tirei o canal lá. Haiti e o Brasil lá. Pra tentar ajudar. Foda-se o país. Foda-se, cara. É isso que ele está falando. Deixa falar, cara. Deixa falar do povo. Deixa manipular o povo. O legal é o que nós vamos fazer. Nós vamos viver no mundo criptográfico anônimo. Entenderam? Ah, mas aí eles vão me impactar. Vão te impactar de qualquer forma, cara. Posso te dar certeza disso. Não é tentar lutar por essa bosta, não. Tente impedir sua fala. Tentar impedir sua fala é lutar contra a realidade da informação, cara. A informação, ela está aí e as pessoas têm que falar. Tentar lutar contra o que eu falo é complicado, cara, pra eles, tá? Eu tenho que falar. A informação não quer apenas ser gratuita. Ela está mal traduzida, tá? Ela, sei, ela tem que ser gratuita. Ela vai ser gratuita. Ela é isso que ele está querendo dizer. Ele está afirmando algo positivo aqui. Ela é gratuita, tá? E ela se faz gratuita. Motivo pelo qual eu decidi colocar tudo o que eu sei pra vocês. Tá? A princípio era pra vocês mudarem esse país. Hoje é pra vocês se salvarem. Foda-se o país. Bom, cara, é interessante, né? Aí você vai entender minha birra com o Peter, né? Peter era um cara libertário. Um cara que tinha uma visão... Desculpa, galera. Eu peguei muito arresfriado. Peter era um cara libertário. Peter era um cara que tinha uma visão aberta pra caralho. E ele saiu pro mundo do governo. Hoje ele é totalmente governo, cara. Se dói com a perca do Bolsonaro e tudo mais. Ele caiu pra esse lado. Eu não, né? Eu era do Estado, do governo e caí pro mundo libertário e tô caindo pro mundo agora anarquista. pra essa parte anarquista, uma anarquismo individualista. Olha o meu caminho. Por isso que aí você vai entender a minha treta com ele. Tipo assim, eu tenho treta com ele e ele nem me conhece. Eu sou um bosta. Eu nem mereço os dois neurônios que ele poderia ter pra mim. Não tô dizendo que ele tem dois neurônios. Tem bastante neurônios. Tô dizendo, dois neurônios ele não vai gastar comigo nenhum. Dois. Porque tem que ter uma conversa entre dois neurônios, né? É por causa disso, cara. Entenderam? E faça isso você também, cara. Foda-se o país, cara. Vai você viver a sua vida. As informações se expandem para preencher o espaço de armazenamento disponível que é a necessidade humana. Eu acho assim, eu acho que essa frase ficaria interessante entender ela assim. Cara, eu tenho um espaço pra informação. Por exemplo, a cabeça de vocês que estão me ouvindo aqui. Entendeu? É um espaço interessante pra eu pôr uma informação. E vocês, quando vocês comentam aí, vocês estão colocando um espaço de informação pra minha que tá aqui. Entenderam? Eu vejo assim essa frase. A informação é a prima mais jovem e mais forte do rumor, né? Do rumor sobre algo. A informação é mais rápida e tem mais olhos puta que pariu isso aqui. Eu tinha um trecho que eu queria falar de fake news. Acho que começa agora. Cara, é isso aqui. A informação é rápida, tem mais olhos, sabe, e entende menos que os boatos. Cara, eu acho que a Rede Globo, sabe que quem manda no consórcio de imprensa é a Globo. E quem manda no consórcio, e quem manda no que é fake news e que não é fake news é o consórcio de imprensa. Então, olha só, consórcio de imprensa liderado pela Globo manda no que é verdade e que é mentira nesse país. E o STF lavra isso com a lei da fake news. Eu sei que o STF não deveria se interferir nos outros poderes. No Brasil nós temos três poderes. Mas cada poder agora parece que está entrando o que pode fazer tudo. Só que eles estão em sintonia contra o povo. Seria bom se eles estivessem brigando entre eles, mas eles não estão brigando entre eles. É tudo um teatro. Eles estão em sintonia contra você, povo. Você, aí só existe uma guerra nesse país, porra. Tá ok? É a guerra da sociedade, do povo contra os políticos. Entenderam? Quem trabalha e quem só rouba o lucro desses trabalhadores. Entendeu a jogada? Como é que funciona? Então, isso é interessante. E aí eles criaram toda essa história de fake news para barrar o que você pode falar ou não conforme falamos no vídeo 1 e 2 dessa playlist sobre a playlist cypherpunk. Beleza? Bom, e naturalmente boato é fake news. Nós conhecemos hoje boato como fake news. E se você olhar ele está dando a solução para fake news. capacitar o povo em ter informação. Entenderam? Se o povo tem informações tem mais olhos sobre aquilo. Se tem mais olhos sobre aquilo naturalmente o que é boato se perde e a verdade prevalece. Tá ok? Só que a verdade é meio complicado dizer. Em que ano mesmo ele está escrevendo isso? 93. 93, cara. Olha só. Tá entendendo? Show, hein? Show. Próximo vídeo eu vou continuar do 61 pra frente. Beleza? Até lá. Até mais. Tchau.